Olha, eu vou lhe mostrar Como é belo este mundo Já que nunca deixaram o seu coração mandar Eu lhe ensino a ver Todo encanto e beleza Que há na natureza num tapete a voar O mundo ideal é um privilégio ver daqui Ninguém pra nos dizer o que fazer Até parece um sonho Um mundo ideal Um mundo que eu nunca vi E agora eu posso ver e lhe dizer Que estou num mundo novo com você Eu num mundo novo com você Uma incrível visão Neste voo tão lindo Vou planando e subindo Para o imenso azul do céu Um mundo ideal Feito só pra você Nunca senti tanta emoção Mas como é bom voar Viver no ar Eu nunca mais vou desejar voltar Um mundo ideal Com tão lindas surpresas Com novos rumos Tanta coisa importante Aqui é bom viver Só tem prazer Com você não saio mais daqui Um mundo ideal Um mundo ideal Um mundo ideal Que alguém nos deu Que alguém nos deu Feito pra nós Somente nós Só seu e meu Um mundo ideal Um mundo ideal Que alguém nos deu Um mundo ideal Um mundo ideal Para o imenso azul Que alguém nos deu Para o imenso azul Obrigado.